Esse aí vai pra São Paulo. Ó o busão ali, pra São Paulo. Princesa do Norte. Princesa do Norte tá escrito ali, tem em Rodosservo, gente, ó. E a gente tá retornando aqui, pra gente vai pra... Será que ele vai voltar pra Castelo, né? Olha o busão laranjão lá em cima, lá em riba, lá em riba. Ó o busão do Cato, São Paulo. Viu a botata dela? Botatinha? Tá gostosa, Amar? Ó, não esquece que esse aqui é seu, olha. É com castanha. Que delícia, hein? Castanha. Ficou com avião lá, era um urubu. Ficou com avião, se um urubu fosse avião. Você gosta? Olha, fica só um carro aí. Tem castanha, amigas. É laranjão, hein? Você gosta de castanha de caju? Olha outro, vai pela aí, gente, seu. Você quer comer? Quanto caminhão, gente. Você gosta, gente. Eu tô vendo. Tá sendo parado, gostoso. Olha o caminho, caminhão. Carreta, caminhão. Carreta, caminhão. Castanha, gostoso. É muito gostoso.